O que é o Alcoolismo? Vai libertando o senhor de todos os vícios agora Vai quebrando as cadeias, as correntes E na vida a gente precisa O poderoso Deus Não pode, o mundo não é oito Cansando aquele O volto quieto O verdureiro O gari O padeiro Todos que estão trabalhando agora Que o senhor alcança desde o momento Ajuda eles meu pai, para que possam fazer o melhor Para que possam esforçar as mãos Neste momento, para que o seu nome Seja glorificado Alcança o que está desempregado Dá oportunidade para essa pessoa Abre uma porta para essa pessoa Ajuda... 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 Vitora, a frente Vitora, a frente Vitora, a frente Vitora, a frente Vitora